Olá! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 9 do 2 de 2017. São 22 horas e 34 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Seja bem-vindo. Hoje eu vou ler Provérbios 21, 22 e 23. Vamos lá! Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Que o inclina todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, Porém, os de todo o apressado estão somente para a pobreza. Trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz àqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter, como companheira em casa, ampla, uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio. O do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e se irá à contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. A cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime é o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá-o ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem, e entre os que ficam porfiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, ponha uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas, e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Come, bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se ao meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, e não há vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando o vinho misturado? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, Quando resplandece no copo, e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, E o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, E como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado você que acompanhou, Deus abençoe. Volte-se sempre, comente, curta, Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau!